A Favag, na semana do dia 16 ao dia 20 de setembro, trabalha com a semana integrada dos cursos. É uma amostra do tudo que é produzido, o tudo que é feito no futuro. Uma das atividades inerentes a essa programação é justamente a Feira de Profissões. Nessa Feira de Profissões, nós convidamos todas as escolas da região para trazerem os seus alunos aqui para a faculdade, aonde a gente mostra em cada sala um ambiente diferente. Cada curso, com as suas amostras, o que são feitos pelo curso, o que está acontecendo. Isso ajuda muito o aluno do ensino médio, do ensino fundamental, a escolherem as suas profissões. Também é bom para os nossos alunos que isso é um preparativo para o seu mercado de trabalho. Ele já como um profissional falando para o cliente seu, o que está acontecendo na sua área de atuação. Legenda por Sônia Ruberti